Fala galera do Peugemoníacos! Hoje estamos com a cervejaria caseira. Já gravamos a coisa linda. Agora vamos gravar a cheia de graça. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Amados, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Lembrando sempre, Breja Maníacos. Não tem nenhum bir somelier aqui. Provando cervejas especiais e artesanais. Vem com a gente e faça parte desse canal. Isso aí. Hoje a gente vai provar a caseira English IPA. Que ela tem 41 de IBU e 7% de álcool. Ela vem com pimenta rosa na adição dela. Então, cara, vai vir uma porradinha aí. Renato, o que harmoniza com essa breja aí? É uma cerveja puro malte e harmoniza com hambúrguer. Hambúrgão. Mestre pago, rapaz. O que mais, Renato? Acompanhada com a Only Rings. Ah, moleque. A NERJ Cegola. Olha o que bom. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos abrir essa breja aí? Bom, deixa eu falar um pouquinho da breja. Desculpa. Vai falando e o Renato vai abrindo. Vamos lá. A IPA, India Payway. É um estilo inglês. Então, essa é uma original IPA. É uma English Payway com lúpulos ingleses. Ela tem os maltes dessa IPA. Vai remeter sempre ao biscoito e ao caramelo. Bem maltada. E os lúpulos, não serão aqueles lúpulos cítricos de uma IPA que a gente conhece. De uma American IPA. Ela vai trazer sempre notas herbais e florais. Nossa, mãe do céu. Esse é o nosso professor, amigo. Toma aí teu copo, eu tô enchendo pra tu. Já peguei, cara. Galera, a cor tá certinha aí? Tá um pouquinho turva. É do estilo, Fábio? Cara, normalmente, essa tá com a adição de piveta rosa e eu não sei com os maltos utilizados, mas eu já vi, a gente já colocou algumas IPAs aqui no canal, já colocou uma IPA aqui e tava um pouco mais límpida. Sim. Não tava muito... Turva assim não, né? Turva. Aroma. Então, como é uma English IPA, não tem aquele cheiro que... remete à fruta cítrica, a aroma de maracujá, laranja. Não, ela é mais aquele cheiro mesmo herbal, né? Floral. Exatamente. Vamos provar? Cor 9, aroma 10, sabor 9. Nota total, pra mim, 9,5. Muito boa. Minhas considerações pra essa breja, eu gostei muito, achei ela muito agradável. Engraçado que os 41 IBUs aqui não tá muito naquele porradão do lucro. E ela tem um corpo bem legal, tem um corpo bem legal. O corpo dela é bem presente mesmo, né? É corpo de IPA, né? Acho que até um... Corpo cheio de graça. Você que tá inscrito no nosso canal, é um beer sommelier, acrescente nos seus comentários. Pois é, pois é. Nós estamos entrando nesse universo cervejeiro, estamos fazendo esse serviço aí pros nossos amigos que estão se enveredando nessa de cervejas artesanais. Então enriqueça com os comentários aí, falem um pouco do estilo dessa English IPA. Eu adorei, achei ela muito agradável de beber. E harmonizou com o hambúrguer. Pô, pra mim é nota 10. Não tem o que falar. Harmonização. 10. Retrogosto. 0. Aroma 10. Média 10. Nota 10. Muito boa. Muito boa. Então olha só galera. Você, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Comente. Compartilhe. Fale. Fique à vontade. Aqui é conversa de bar. Aqui não tem nada de frescura. Então, trabalha com a gente. Vem brincar com a gente. Vem beber com a gente. Mandar um salve pro pessoal de Minas Gerais que tem curtido bastante o canal. Isso. Paedra. Beijão querida. Tá sempre curtindo os nossos vídeos aí. Sempre comentando. E o pessoal... Obrigado aí pela caseira aí, ó. Mandou bem demais na cerveja. De novo, né? De novo. De novo. De novo. De novo. Então, não é novidade. Olha só. Prova. Vale a pena. Vale. Tire sua própria conclusão. Exatamente. É isso aí. E se for dirigir, não bela. E se for beber, chama a gente. O povo também.